Olá, boa noite. No dossiê Antena 10 de hoje, uma entrevista com o ex-governador Hugo Napoleão. Hugo fala do início da sua carreira política, revela os bastidores da eleição para o governo do Estado em 1982 e da cassação do ex-governador Monsanta. Na segunda parte da entrevista, ele conta como foi o período em que era advogado do ex-presidente Juscelino Kubitschek, as dificuldades de trabalhar no período da ditadura militar e o dia em que precisou se esconder para não ser preso pelos militares. Essa história começa a ser contada agora no dossiê Antena 10. Hugo Napoleão foi eleito deputado federal em 1974 e 1978. Em 1980, ingressou no PDS e foi eleito governador do Piauí em 1982, o primeiro escolhido de forma democrática após 20 anos. Disputou a eleição com o senador Alberto Silva, do PMDB. Como governador, apoiou a candidatura de Tancredo Neves à presidência da República, o que causou um desentendimento com Lucídio Portela. Ingressou no antigo PFL e em 14 de maio de 1986, renunciou ao cargo de governador para ser candidato ao Senado. Depois de eleito, foi escolhido presidente nacional do partido. Foi ministro da Educação no governo José Sarney, acumulando por um breve período o cargo de ministro da cultura. Após o afastamento do presidente Fernando Collor, foi nomeado ministro das comunicações pelo então presidente Itamar Franco, permanecendo no cargo entre outubro de 92 e dezembro de 93. Em 1994, foi reeleito senador e tornou-se o primeiro político piauiense a romper a marca do meio milhão de votos. O sistema político e o sistema econômico foram profundamente abalados. Em que extensão, eu efetivamente não sei. Em 1998, foi candidato a governador, mas foi derrotado por Monsanta, eleito no segundo turno. Mesmo vencido, impetrou uma ação de impugnação de mandato eletivo contra o seu adversário por abuso de poder econômico. No dia 6 de novembro de 2001, o Tribunal Superior Eleitoral caça Monsanta e Hugo assume o governo no dia 19 de novembro, após renunciar o mandato de senador. Candidato à reeleição em 2002, foi derrotado, ainda em primeiro turno, pelo atual governador Wellington Dias. Quatro anos mais tarde, ensaiou uma candidatura a deputado federal, mas optou por disputar o Senado, sendo derrotado pelo empresário João Vicente Claudino. Em 2010, foi eleito para o terceiro mandato de deputado federal pelo DEM, filiando-se em seguida ao PSD. Em 2014, foi novamente candidato e não conseguiu a reeleição. Eu faço o bem, sou incapaz de fazer o mal, porque é preciso tratar os outros com consideração, com respeito, ter, como eu repito, humildade na vida. Hugo Napoleão relembra como foram os bastidores da sua escolha como candidato a governador em 1982. Hugo revela episódios marcantes daquela época, quando em muitas cidades era apoiado por grupos políticos rivais e enfrentou situações constrangedoras. O seu partido tinha cinco candidatos para concorrer nas eleições para o governador. E o senhor foi escolhido como candidato do BFL. Como é que se deu essa escolha? Porque as informações que se tem é de que foi uma escolha um pouco conturbada nos bastidores. Em 1982, no partido havia três candidatos. Havia o Ari Magalhães, que tinha sido secretário de fazenda do ex-governador Lucídio Portela. Havia o saudoso professor José Camilo Filho, que foi reitor da Universidade Federal do Piauí. E quando eu fui ministro da Educação, secretário de Educação Superior, a SESU, chamada muitas vezes de SENESU, Secretaria Nacional de Educação Superior. E havia também o Altamiro de Areia Leão, correndo por fora, que era já falecido, um político do município de Miguel Leão. Na realidade, eu obtive a preferência porque parece que houve uma lista entre prefeitos e nove entre dez prefeitos diziam, não para ganhar do Alberto Silva, só o Hugo Napoleão. E assim foi feito, o governador Lucídio sensibilizou-se e o partido me indicou e eu fui realmente eleito em 82 com uma margem, felizmente, boa. E Alberto Silva, que inicialmente foi o adversário, terminou a vida muito amigo meu. Dessa eleição, o senhor disputou com o ex-governador Alberto Silva. Se o senhor tivesse que destacar um episódio dessa eleição que marcou o senhor, qual seria? Eu diria que foi uma coisa muito curiosa. Nós fomos ao município de Matias Olímpio e lá havia duas facções políticas muito fortes. Uma do BINU, Bernardo de Araújo Rocha, que hoje é desmembrada o município de São João da Raial, onde ele tinha grande influência e foi prefeito também. E o Zé, que era o grande líder político do município, um votava no Sebastião Leal e o outro votava no Sabino. E nós combinamos com o prefeito que eu chegaria lá no município e o prefeito iria no carro, eu ia fazer uma visita a essa ala com ele e depois visitaria a outra ala do outro município. Foram meus amigos Helói Portela e Guilherme Melo junto. Quando eu fui recepcionado na cidade, o prefeito me recebeu e eu o convidei para entrar no carro. Olha aqui do outro lado, entrou o BINUR no carro. Quando o prefeito olhou e disse, não, eu não posso. Realmente dizeram inimigos, incompatíveis. Você vai primeiro lá no, faz inverte, vai lá no BINUR e depois vem me visitar. Meu amigo, eu fui no BINUR quando eu voltei, esse povo do prefeito revoltado na praça, gritando camarão para mim. Camarão é o seguinte, a chapa era uma chapa única, cujo titular era o governador. E camarão não votava na cabeça do camarão, cortava a cabeça do camarão, que era eu. E esse povo gritando na praça, camarão, camarão, camarão. Felizmente ele disse, o José Vaz, que era o prefeito, disse, quantos camarões você vai ter? Eu não sei. Vá tranquilo. Só houve 11 camarões. Só 11. De modo que é. Mas foi um fato curioso de duas alas do partido no mesmo município. Ainda sobre a eleição de 1982, Hugo faz elogios ao ex-governador Alberto Silva e lembra dos ataques sofridos durante o período de campanha. O finado governador, senador e deputado federal Alberto Silva era um homem extremamente educado. Era um homem com quem se podia lidar. Um homem de nível, de respeito, de seriedade. Era um aficionado nas coisas como o pré-metrô que ele acabou concretizando. Mas, muitas vezes, muitos de seus partidários eram muito severos, eram muito grosseiros. E foi uma campanha de muitas acusações, uma campanha muito torpe, em certo sentido. Não por parte dele. E exemplos que o senhor poderia citar? Que magoaram o senhor? Então, eu acho que naquela época, houve uma campanha muito insidiosa. Eles diziam assim, o gay, pintavam os muros todos, pintavam naquele tempo que o autor, meus retratos, com batom, com brincos, com essas situações. Foi uma campanha dura nesse sentido. Eu não me incomodei. Para mim, eu sou muito tranquilo e não foi essa a primeira nem última que eu enfrentei nesse sentido ou em outros sentidos. Eu supero bem. Já um ano depois eu eleito, disseram que eu estava namorando fulano, namorando fulana, namorando a cicrana, que eu estava namorando outras mulheres, etc. Também tudo uma invencionice. Isso é da má política. Isso advém da falta de respeito. Isso advém da falta de seriedade com que se leva a coisa pública. Adversário é para ser criticado quanto às suas ações ou omissões, quanto aos seus acertos ou seus erros. Nunca a pessoa, nunca o ser humano e muito menos a família. E é o que fizeram muito comigo. Durante o primeiro mandato, Hugo lembra como foi tomar a difícil decisão de apoiar a eleição do ex-presidente Tancredo Neves. Tratava-se de mudar o regime, do regime autoritário para o regime democrático. Aí eu realmente recebi até ameaça de determinados setores dentro do Palácio de Karnak. Que tipo de ameaça? Ameaça de que o que eu poderia estar ajudando a comunizar o Brasil e que eu seria responsabilizado por isso. Se acompanhasse o Tancredo. E tive o desassombro de ser o primeiro governador do Brasil a eleger os seis delegados, cada Assembleia elegia seis delegados, ao Colégio Eleitoral. Valia São Paulo tanto quanto o Piauí. Cada um tinha seis. São Paulo já era um dele, que era do Franco Montoro, que era PMDB. Os nossos eram do PDS, que eram, na realidade, de outro partido e que, portanto, valia o dobro. Porque eram menos tantos eleitores para o Maluf e tantos eleitores para o Tancredo. Eu fui pioneiro, dei o brado, fui a Sudene e fiz um discurso dizendo que o Piauí não se dobrava, o Piauí não ficava de joelhos perante a nação. Dizendo que aquele era um novo dia, uma nova aurora. E eu realmente fiquei feliz de ver que isso foi muito entendido pela opinião pública piauiense e brasileira. Politicamente, houve alguma situação que o senhor gostaria de citar no seu primeiro mandato? Uma situação difícil que o senhor teve que contornar com muita habilidade na relação com seus aliados? Não, eu vou lhe dizer, houve naquela época uma ruptura, porque eu não tendo votado com o Maluf, meu antecessor, hoje meu muito querido amigo, o ex-governador Lucídio Portela, rompeu comigo, porque eu fiquei com o Tancredo Neves. Esse foi um momento difícil, politicamente muito difícil, porque eu queria como quero muito bem a ele. Depois nos reconciliamos na eleição de Freitas Neto em 1990, ele foi o candidato a senador com o meu apoio e tudo se recompôs e hoje é dos meus diletos e queridos amigos, com quem eu volto e meia estou junto. Mas ficar em lados opostos foi uma situação complicada, porque ele é um político experiente, político de opinião. Muito, e na época, hoje é um homem ameno, um homem, vamos dizer, tranquilo, mas na época ele era um homem muito duro, tanto que ele também tinha tido com o ex-governador Alberto Silva uma querela muito grande e terminou sendo vice-governador do Alberto e se recompuseram. No final, até muito interessante, porque todos nós, no meu segundo governo, nos reuníamos, Lucídio, Alberto e eu, no Palácio para discutir assuntos do Piauí. E o interessante do Alberto Silva é que ele não queria dizer que era apoio político, não. Você nas reuniões diga sempre, né? Porque você está precisando do apoio do técnico, do engenheiro Alberto Silva para concluir, inclusive, o pré-metrô. E nos discursos eu dizia, excelente, senhor fulano, senhor beltrano, senhor cicrano, senhor engenheiro Alberto Silva. E ele ficava todo satisfeito. E espesava muito pra ele, né? Muito, muito. Era uma pessoa interessante. Hugo Napoleão fala da caçação de Monsanta. Ele classifica que foi um erro de estratégia ter ingressado com a ação que terminou no afastamento do ex-governador. Ele, que teria sido algoz, virou vítima. E eu, que era vítima, virei algoz. Fiquei como tendo tirado. Mas, evidentemente, houve também a ascensão do Partido dos Trabalhadores com o presidente Lula e o governador Wellington, que já naquela época ganhou. E isso, não tem dúvida nenhuma, também tem que ser considerado. E não apenas esse fato do ex-governador Monsanta. Mas foi um erro político? Considero que eu poderia, por exemplo, não ter assumido, ter renunciado e assumiria o Felipe Mendes, que era o vice. Poderia ter acontecido. Mas não se vive na vida, senão a vida que se vive. Nós acertamos e nós erramos. Eu sou eu mesmo com meus acertos e meus erros. Sobre a disputa com o governador Wellington Dias, o ex-governador revela o que ouviu do então presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, quando esteve no Piauí. Foi decisivo naquela eleição para o senhor não conseguir a vitória. Eu recebi... Pesou muito esse fato? Dois meses antes da campanha, da eleição, salvo engano, foi 5 de outubro. Dois meses antes, no começo de agosto, eu recebi a visita do Montenegro, do Ibope, na minha casa. Minha residência oficial era meu apartamento aqui em Teresina. Então eu recebi a visita dele e ele disse, parabéns, você ganhou a eleição. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se o Lula disparar em cima do Serra, o Wellington Dias será eleito no primeiro turno. E não deu outra. Montenegro acertou, ele deu o Lula uma disparada e o Wellington foi eleito no primeiro e ainda bem que no primeiro. No segundo seria uma diferença maior, sem dúvida nenhuma. Eu me recolhi à vida privada e voltei à advocacia como estou voltando agora. É onde eu tenho sempre o meu respaldo grande, é na minha profissão. Não tendo emprego público, nem privado. Não tendo empresas, eu nunca tive. Não sendo empresário, eu tenho que voltar a viver da advocacia liberal, voltar ao meu escritório, aos meus clientes. Alguns jornalistas que convivem com o senhor, que são amigos do senhor, disseram que o senhor teria pronunciado após perder a eleição para o atual governador, passado algum tempo, o senhor teria feito uma lista dos amigos do poder dos amigos de Hugo Napoleão. Existiu essa lista? O senhor chegou a falar nisso? Não. Se referindo àquelas pessoas que se aproximavam em função do poder? Não. Eu nunca cheguei a fazer a lista. De fato, muitos se afastam e ficam aqueles que são mais próximos. Mas isso é da natureza humana. Isso eu já estou, não é a primeira vez que eu vejo esse filme. Eu já estou escolado, já estou curtido. Quer dizer, eu já tenho uma certa, vamos dizer, noção das coisas para saber como isso funciona. De modo que eu prezo, meu lema é respeitar o próximo em primeiro lugar e fazer o bem e não ver a quem. Hugo fala dos bastidores da sua escolha como ministro das comunicações, onde teve que conversar com o empresário Roberto Marinho. O que dizia-se na época teria que haver a aprovação dele, a anuência dele para assumir o cargo de ministro das comunicações? Não. O interessante é o seguinte, quem simpatizou muito com o meu nome foi o doutor Roberto Marinho, que me conhecia, já me conhecia, aliás, desde quando eu era ministro da Educação e assim passou para as outras emissoras também. Havia a Manchete, naquele tempo, que era o Bloch. Adolfo Bloch. Adolfo Bloch, da Bloch Editores. Tinha o Saad da Bandeirantes. Ainda a emissora, a Record, não estava naquele tempo, não estava estruturada como hoje. Mas todos os canais de televisão da época, eles realmente tiveram sensibilidade para com o meu nome. E o presidente Itamar disse, eu fico muito satisfeito dessa sensibilização do setor de comunicações com o Hugo Napoleão, que é meu amigo, foi meu colega no Congresso desde 1974, quando ele chegou deputado e eu senador, e já foi meu colega como senador também. Mas houve esse jantar? Houve esse encontro com o empresário Roberto Marinho? Ah, sim, houve um encontro com o empresário Roberto Marinho, e que disse que ele, eu, foi até o Antônio Carlos Magalhães que me avisou, eu era presidente nacional do PFL, e nós tínhamos nove governadores, inclusive o Freitas Neto, do Piauí. E eu vivia ligando para os governadores, para saber como eles estavam, etc. Eu era senador. E numa ligação para o Roberto Marinho, ele disse, olha, desculpe, parou, eu estou no caso do Magalhães, ele disse, olha, o Roberto Marinho quer lhe fazer ministro das comunicações. Agora, ele não fará o ministro das comunicações, propriamente, mas o ministro das comunicações não será feito sem que ele seja ouvido. Então, eu mato a cobra e mostro o pau, ele disse, foi o Romulo Furtado, tinha sido seu secretário executivo no Ministério das Comunicações, que tinha efetivamente sido o homem que tinha dito a ele. E, de fato, eu estive com o doutor Roberto e ele disse, olha, eu não vou indicar ninguém. Eu conheço seu avô, conheço seu pai, lhe conheço dos tempos do Ministério da Educação e quero dizer que tenho simpatia pelo seu nome. Se eu for consultado, eu direi dessa satisfação. O presidente Itamar, então, telefonou para ele. Telefonou para ele, foi curioso, numa sexta-feira, dia 6 de outubro de 92, quando o Ulisses Guimarães tinha me telefonado, mais ou menos, à mesma hora, era uma terça-feira, para tratado do sistema de Estado e de governo, plebiscito, parlamentarismo, parlamentarismo e presidencialismo e monarquia. Ele era o presidente, eu era o relator de uma comissão no Congresso Nacional. E o fato é que o nosso amigo, o presidente Itamar, telefonou e tanto ele como os outros, todos acharam que o meu nome era um nome muito bom. E ele ficou satisfeito e me nomeou, no mesmo dia, ministro das comunicações, no Palácio do Planalto. Depois do intervalo, vamos voltar no tempo e conhecer um período conturbado da vida do nosso entrevistado. Hugo Napoleão conta detalhes da sua relação profissional e de amizade com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Daqui a pouco, no Dossier Antena 10.